O Papai do Céu é bom, cuida de mim Sair pra curtir o sol, não deu pra curtir o seu amor E junto com Deus e Pão, chato lá pra cu É nessa minha liga que eu tenho a vontade com a minha batata Eu tô jogando meu tempo, eu sou positivo, não vai ter a vista Eu só paguei o que eu não, eu só paguei o que eu não Eu só paguei o que eu não, eu só paguei o que eu não Eu só paguei o que eu não, eu só paguei o que eu não A CIDADE NO BRASIL É nessa viagem, é nessa viagem que eu fico arrotando quando ia apagar São joros, até meu sol, me tiraram a referir Quer saber, quer saber, quer saber, quer saber É isso aqui do meu coração 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 Vá tr presidente Vamos dançar, vamos lá! Para me ver, conhecer a terra, alegre e ser, que me ajude você. E ao chegar o destino a procurar Pela companheira, sempre continua Oba, oba Oba, oba, oba Oba, oba, oba Oba, oba, oba Oba, oba Oba, 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 Oba, 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 oba E assim por que horas se levei Um pistante olha no meu pé Minha companheira Pode ser devagar Só amarece o pé Eu não quero mais É uma outra companheira E o atalho não é Não é Não há Não há, não há, não há Não há, não há, não há Não há Não há, não há Não há, não há, não há Anda, anda Alegre de ver Comecei o pé que é o pé Alegria é você Divina o chão você E ao chegar Pro destino a procurar É uma companheira Sempre contigo a lutar Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, 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 opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, opa, opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa